A Uniregistral tem a satisfação de conversar hoje com uma das personalidades mais respeitadas, mais admiradas do Brasil e do mundo, o professor José Goldenberg. O professor Goldenberg foi ministro de várias pastas no Brasil, secretário de Estado e reitor da USP. E hoje ele é o presidente da FAPESP, o instituto de pesquisa mais importante do Brasil. Uma alegria, professor, receber o senhor para que os nossos telespectadores da Uniregistral conheçam um pouquinho melhor essa personalidade que é uma legenda no Brasil e no mundo. Tenho também uma enorme admiração pelo doutor Halini, que é um grande jurista e que teve um papel relevante como secretário de educação, que é uma função dificílima. O senhor foi, né? Eu fui, é mesmo, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Professor, o senhor é físico, né? Eu gostaria que o senhor contasse para a gente, se puder, como é que foi esse interesse? Desde criança o senhor já sabia que estava inclinado para ciências duras, para ciências exatas, para física? Sim, é interessante, porque as pessoas discutem, né? Se o nosso comportamento é fixado por genética ou por fatores culturais. Genética não pode ser, né? Porque meus pais eram imigrantes que vieram no começo do século passado, lá por volta de 1900, para uma colônia agrícola lá no Rio Grande do Sul. Eu sou, dentro da minha família, a primeira pessoa a conseguir o grau de ensino superior. Que é interessante. Eu me lembro do grupo escolar, naquele tempo chamava grupo escolar, né? Que eu ia, em que tinha uma professora, isso com seis, sete anos, né? Uma professora que me estimulava a fazer perguntas acerca das coisas da natureza. E é curioso, porque eu não me lembro das minhas irmãs, por exemplo, eu lembro um pouco da minha mãe também, mas da professora eu lembro, né? Ela dizia, pois é, ela me disse mais tarde, né? Você tem os olhos brilhantes, né? É uma coisa promissora. No fundo, é uma coisa curiosa. Eu queria entender como é a matéria. Como é que são as coisas que tem por aí, né? Porque as pessoas ficam falando, né? Tem átomo, tem isso, tem molécula, não sei o quê. A gente não enxerga nem átomo, nem molécula. A gente enxerga coisas, né? Sim, as coisas tangíveis, né? Como é que elas se combinam para formar isso? E aqui na USP o senhor conviveu com o Mário Schemberg. Sim. Ele era realmente uma pessoa genial, professor? Era. É curioso, quer dizer, sabe, faz mais de meio século, né? E a Universidade de São Paulo foi criada em 1934, e que permitiu intervir aquela leva de cientistas estrangeiros. Foi uma injeção de sangue novo. Nessa leva, então, vieram alguns professores de Física e Química bons. E o Schemberg, junto com três ou quatro outros, eram os alunos da ocasião. E ele logo revelou uma enorme capacidade. Eu creio que ele deve ter sido o primeiro estudante brasileiro que foi para passar um estágio no exterior e se distinguiu. E era, de fato, um homem de uma capacidade intelectual extraordinária. Mais tarde na vida dele, ele acabou indo para a política. Ele gostava também de artes plásticas, né? Eu lembro que ele participou como jurado de vários salões. Ele dizia uma coisa muito interessante, né? Ele dizia, não, acontece o seguinte, né? É que a gente deve procurar na natureza a harmonia e a beleza. Quer dizer, e algumas das fórmulas matemáticas que a gente tem na física são, de fato, de uma simetria. Quer dizer, é claro que para uma pessoa de outra área aquilo não vai significar grande coisa, né? Mas a pessoa vê arte naquilo. Porque os eventos complicadíssimos... Vou dar um exemplo. Todos os efeitos que dizem respeito ao eletromagnetismo, telecomunicações, telefones celulares, rádio, tudo. Pode ser expresso matematicamente como quatro equações. São as equações de Maxwell. Bom, a pessoa que descobre, que aprende isso, né? Ela diz, bom, mas tem uma... Desvenda o mundo. Tem uma beleza nisso, né? Como um artista, um escritor, que capta o que os outros não captam. Professor, nós precisamos tanto de físicos, né? De pessoas que militem e se aprofundem nessa área. E eu vejo, assim, com certa preocupação, que não deveria ter, que nós temos mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta, não é? Como é que a gente atrairia o jovem para que ele se interesse por essas ciências que nos dariam um resgate do nosso atraso aqui? O que exige muitos físicos, químicos, matemáticos, engenheiros, etc., é um país em desenvolvimento. Quer dizer, a industrialização, ela puxa essas coisas. E acontece que a industrialização brasileira vai mal, né? Inclusive, o papel de indústria no Brasil está diminuindo muito. O Brasil não se industrializou quando os outros países se industrializaram. Mas o senhor foi ministro da Educação, foi ministro da Saúde, foi ministro do Meio Ambiente. Em relação ao meio ambiente, eu vejo nas conversas que nós temos que o senhor é otimista, né, professor? Eu ando muito pessimista em relação ao ambiente. Eu acho que nós retrocedemos, assim. O senhor vê perspectivas promissoras em relação à tutela ambiental no Brasil? Isso é, nós sabemos o que fazer. Já tem leis e regulamentos, etc. Eu me lembro quando o secretário do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, era bem claro o que eu tinha que fazer. Quer dizer, tinha um papel que eu podia assinar e licenciava. O indivíduo quer abrir uma fábrica lá na Lapa. Nós dizíamos, olha, você só pode abrir a fábrica se você cumprir. A grande maioria cumpre. Eu acho que eu sou otimista. E em São Paulo, em particular, a CETESB é muito boa. Ela tem um corpo técnico muito bom. Um dos remédios claros a esse problema de poluição mais global é reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Bom, imagina os interesses econômicos que não estão por trás. Essa questão de matriz energética, o senhor está sempre estudando. É um grande conhecedor, né? O senhor acha que nós estamos avançando? O Brasil se beneficiou, aí a natureza ajudou, né? Porque a grande parte da eletricidade gerada no Brasil é gerada com água, com energia hidroelétrica. Ao passo que nos países restantes do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, 90% da eletricidade é gerada a partir de combustíveis fósseis. E o presidente Trump quer voltar com o carvão. Exatamente. Ele é o porta-voz no momento da indústria do carvão. Aí, doutor Nari, tem uma coisa que vai nos ajudar para diminuir o seu ceticismo, viu? Que bom. Entendeu? Essas dúvidas que existem, sim, eu acho que elas precisam ser tratadas com certo respeito. Eu nunca tento ridicularizar um cético, né? Porque, em ciência, é bom ser cauteloso mesmo. A Inglaterra abandonou o carvão. E não foi nenhum deputado socialista, nenhum primeiro-ministro socialista, não. Foi a Mrs. Thatcher, a primeira-ministra mais conservadora que a Inglaterra teve nos últimos 50, 60 anos. Por quê? Porque tinha outras fontes de energia que eram mais atraentes. Há uma semana, professor, eu estava na Eslovênia e um dos professores lá, com os quais eu conversei, ele disse que a Alemanha está abandonando a energia nuclear e o Brasil foi construir uma usina num lugar que poderia ser muito mais aproveitado turisticamente, renderia mais... O senhor concorda que foi Angra, não deveria ter sido... Doutor Nari, eu não só concordo, mas, na época, eu me opus fortemente. O senhor deve lembrar disso, né? É isso que eu perguntei. Eu era presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? E os cientistas chamaram a atenção para esse fato. Tomou a liberdade de contar. Eu me queixei, em uma ocasião, com a doutora Aline, quando eu era secretário do Meio Ambiente, alguém que se sentisse prejudicado procurava um promotor e que entrava com uma ação... Uma ação civil pública. Uma civil pública. E o juiz, desinformado, imediatamente dava um aliminário e parava a obra, né? O que me deixava aborrecido. Sim, mas... Aí o senhor me explicou que esses são os maus juízes, porque o bom juiz, ele chama as duas partes. Sim, tem que ser contraditório. É o contraditório. Quer dizer, isso... Aliás, começou a ocorrer, porque eu comecei a conversar com os juízes. Às vezes, precisava ver o desembargador. Mas expliquei, olha que a secretaria do Meio Ambiente não quer privilégios, viu? Ela quer ter oportunidade... Evidencial. ...de argumentar antes que o senhor interdite a obra. Porque se interdite a obra, tem lá consequências. O senhor me explicou. O juiz não tem conhecimento técnico. E não vai conseguir ter sobre tudo, né? Todos os assuntos. O senhor foi ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente, reitor da Universidade de São Paulo. O que o senhor acha que a educação brasileira, o que nós precisaríamos fazer para que ela preparasse a infância, a juventude, para esse mundo novo da Quarta Revolução Industrial? O senhor tem a partilha da opinião de que nós ficamos superados naquela transmissão de conhecimento que hoje é disponibilizado pelas redes sociais e faz com que o jovem fuja da escola? O que o senhor acha sobre isso? Olha, veja o seguinte. O Ministério de Educação, que eu comprei, tem o nome errado. Ele não devia se chamar Ministério de Educação. Ele devia se chamar Ministério de Educação Superior. Porque, basicamente, o que ele faz é manter as universidades, institutos e universidades. Desde o ano 2000, por razões políticas, universidades e institutos foram criados sem preparação prévia necessária para fazê-lo funcionar. Eu acho que foi por interesses políticos, porque, muitas vezes, os docentes dessas universidades, que são mais jovens, são mais voltados para atividades políticas de um tipo ou de outro. Acontece que isso acabou criando setenta e poucas universidades federais no Brasil, fora os institutos. A ideia de que todo o ensino de nível médio no Brasil é ruim é incorreta. A parte que é feita nas escolas privadas é boa. As públicas é que são ruins. Porque tem problemas salariais, tem problemas culturais, tem problemas de segurança, tem problemas de... Falta de estrutura. Falta de estrutura. Nós estamos vivenciando uma época em que várias escolas que são nichos de excelência mundiais estão se instalando aqui em São Paulo. Há uma lista de espera para conseguir vaga nessas escolas. Escolas que custam mais caro que uma universidade. Se de um lado é interessante que haja esse mercado, de outro, eu vejo a preocupação de a gente aprofundar esse fosso. Claro. Não é? Fica a escola pública lá embaixo e um nível elevado que... Pois é. Incompatível. Quando a gente argumenta com governos... Sabe, nós somos secretários de Estado ou ministros, mas não somos o governo. O governo chama-se Departamento de Tesouro. Ministério da Fazenda. Quem mandou quem tem a chave do cofre, não é? Exatamente. Eu acho que um governo esclarecido, efetivamente, ele daria menos ênfase para as universidades. E olha, é um ex-reitor. É na base. E cuida a base, porque senão vai elitizando cada vez mais a base. Sim, sim. É um perigo, claro, é isso mesmo. As famílias que podem... Sabe, é o que faziam antigamente, mandar os filhos estudar em Paris, em Coimbra. Agora vai estudar no Morumbi, não é? Professor, nós temos ali a intenção, nessa Associação dos Registradores de Imóveis, de fazer uma formação específica naquela linha do que é chamado impropriamente universidade corporativa. Na verdade, o nome ficou assim, vulgarizado, mas são institutos de formação específica para suprir aquilo que a escola convencional não produz. O senhor acha que é uma linha que se deva prosseguir? Acho, acho por causa do seguinte. Veja, a escola politécnica, do qual eu era professor, ela forma engenheiros sem saber para onde eles vão depois. E eles, aliás, os alunos se queixam muito. É uma coisa curiosa, né? Por quê? Porque, bom, mas eu estou aprendendo aqui um bocado de álgebra, de geometria, de cálculo infinitesimal, de não sei o quê, etc. Eu quero ser engenheiro. Eu digo, calma, meu filho, você vai ser engenheiro. Mas durante os quatro, cinco anos que dura o curso, ele aprende fundamentos sobre o universo. Porque não é possível um jovem de 18, 19 anos, saber o que vai ser o futuro dele. Se ele vai ser engenheiro aeronáutico, engenheiro... E agora cada vez menos, né? Agora cada vez menos. Então, o que nós damos, isso na melhor escola de engenharia do Brasil. Nós damos os fundamentos básicos e é isso mesmo. Eu, quando estava ativo e dava aula, agora dou em pós-graduação, felizmente, mas dar aula em graduação é duro, né? Eu dava noções da teoria da relatividade. E aí eu tenho o enorme prazer de encontrar esses meus alunos, que foram alunos há 30, 40 anos atrás, que são o presidente do Bradesco, o presidente das federações, etc. Ele dizia, olha, professor, eu me lembro até hoje, né? O senhor explicando, viu? Noções de relatividade. Aprender essas coisas gerais me preparou pra coisas que eu não sabia que eu ia entrar. Agora, quando eu entro e vou fazer engenharia civil, eu preciso aprender quanto custa o tijolo. Uma formação específica e a preocupação, professor, é que essa quarta revolução industrial, ela já mudou a nossa vida e vai mudar cada vez mais. Então, eu vejo com muita preocupação que os algoritmos sabem mais sobre as nossas preferências do que nós mesmos, né? A possibilidade de manipulação, a robótica, o desaparecimento de profissões. Nós temos de mostrar à juventude de que não há mais aquela segurança, da estabilidade, de permanecer anos e anos fazendo a mesma coisa. Porque o inesperado vai nos surpreender, né? Quando eu viajava muito, né? Começar a ir nesses aeroportos e ia tudo automático, né? Agora, sabe que a primeira vez que eu entrei num aeroporto desses, que eu vi, eu tive dificuldade de fazer. Pega qualquer menino desses aí e eles fazem isso. As crianças hoje nascem com chip, né? Por isso que tem circuitaria. É, claro que é isso. E com inteligência artificial que vai, aos poucos, entrando pra... Eu sou meio cético de uma inteligência artificial que compita conosco, né? Mas pra coisas mais simples, ela faz mesmo, né? Na justiça também, nós já usamos, às vezes até sem saber, mas há aplicativos que resolvem questões jurídicas, essas questões mais normais ou rotineiras, com um acerto, uma precisão maior do que o ser humano. Mas isso não significa que possa haver um descarte imediato de todas. O que nós temos é de fazer com que isso sirva à humanidade e não à humanidade. Agora, a qualidade da maniobra vai mudar. É por isso que os seus cursos vão ser importantes, pra que eles adotem logo as tecnologias que vão aparecendo aí, né? Eu li essa semana de que o uso do chip dentro do nosso corpo é alguma coisa já viável e que daqui a alguns anos vai ser normal. E também o equipamento vestível, né? Nós vamos... Isso, isso, a Mitsubishi já, sem merchandising, mas é que eu li, a Mitsubishi no Japão, ela criou uma roupa que é utilizada por aqueles que compraram um plano de saúde. O usuário tem desconto à medida em que ele se exercita, porque o sedentarismo é alguma coisa que compromete a rigidez física e mental das pessoas. Então, ela acompanha, vê se a pessoa está se locomovendo e vai tendo desconto no... Veja que mundo... Nós estamos sendo tangidos por essas novas realidades. Eu acho perfeitamente válido esse setor, como outros, acompanha as tecnologias modernas e vai preparando as pessoas, porque senão eles vão acabar ficando obsoletos. Daqui a pouco aparece um banco que diz, olha, vocês não precisam mais ir no cartório não, viu? É. Porque nós fazemos tudo aqui. É. E já há quem queira, então, a gente precisa mostrar que esse serviço é um serviço de relevância, está sendo bem prestado e pode ter até mais atribuições. Nós tentamos lá no judiciário fazer com que esses serviços extrajudiciais também cuidassem das conciliações, porque já é uma função do notário, principalmente, mas do registrador também, é conselhar, não é? O senhor mesmo dizia há pouco que o seu tabeleão era um conselheiro, não é? Claro, nas poucas operações que eu fiz, são normais de professor universitário, compra a casa, pega o empréstimo, a caixa econômica, sei lá, esse tipo de história. Ele era uma pessoa experiente. Sim. Não é mesmo? Confiável, né? E ele disse, olha, faz desse jeito, faz daquele, né? Então, é um mundo novo, né, professor? É isso. Isso é muito bom que nós tenhamos aqui pessoas que, como o senhor, sempre enxergaram o futuro sem receio, né, confiando na sua bagagem intelectual, no seu aprendizado, que é contínuo. O senhor continua aprendendo e continua ensinando a gente. Ah, sem dúvida. Então, eu queria agradecer muito, professor, essa oportunidade que o senhor deu, para que todos esses que conhecem de longe o professor Goldenberg, que é uma legenda, né, quando nós entramos para verificar a biografia, o currículo, aquilo que o professor Goldenberg fez pelo Brasil e pelo mundo, a gente fica admirado e vê que é uma pessoa acessível, uma pessoa simpática, pronta a conversar com os jovens e mostrar que o caminho do aprendizado contínuo tem que ser a nossa meta, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.